Salve, salve galera da Sacada Cultural, hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, ele que é cantor, compositor e vocalista do Biquíni Cavadão, uma banda de extrema importância na história do rock nacional, eu estou falando de Bruno Gouveia, seja bem-vindo Bruno, para a gente é uma honra, uma alegria recebê-lo aqui, eu já quero aproveitar e agradecer por você ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo meu irmão. Muito obrigado Danilo e quero aproveitar para complementar todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom Bruno, a nossa primeira pergunta é que a gente vem vivendo esse momento trágico que é a pandemia, ao mesmo tempo que joga a gente no isolamento social, intensifica a utilização, faz com que a gente utilize as novas ferramentas de comunicação, que é as ferramentas da web, das redes sociais, os streams, enfim, como que você enxerga hoje a nossa comunicação como artistas, como músicos, através dessas novas ferramentas? Bem, antes de 1995, quando a internet chegou aqui, existia uma coisa chamada telefone, e a gente fazia muitas entrevistas por telefone, mas é claro que a internet criou uma situação completamente nova para a gente, e muito favorável, né? Eu me lembro que eu era pequeno e assistia aqueles desenhos animados dos Jetsons, em que eles falavam com videoconferência, e eu achava aquilo realmente, incrivelmente, do futuro. E, assim, não entendo muito como aconteceu, mas uma bela hora a gente estava conversando através de câmeras, né? Nos seus celulares, e alguns hoje em dia usam até o próprio relógio para isso, né? Então, nós não chegamos a fazer piquenique na lua, como os desenhos disseram, pelo menos até agora, mas já houve esse progresso, e a gente usa como uma ferramenta mesmo, sabe? Não vejo isso como uma coisa que vá além de proporcionar uma ajuda para a gente fazer com que o nosso trabalho seja melhor divulgado. E desde 1995, quando a gente entrou na internet, o biquíni foi pioneiro nisso, a gente sempre pensou dessa forma. Foi sempre algo para dar uma utilidade maior para o nosso trabalho, para a gente viabilizar certas coisas que antes seriam praticamente impossíveis. Ô Bruno, e você faz parte de uma banda, uma banda que de extrema importância para o rock nacional, não só para o rock, como para a música popular brasileira. Uma banda que influenciou e continua a influenciar diversas gerações, né? Que é o Biquíni Cavadão. O que é o Biquíni nos tempos de hoje? Como que você consegue nos mostrar, nos falar um pouco do Biquíni Cavadão? O que é o Biquíni Cavadão hoje no Brasil? O Biquíni Cavadão hoje é o Biquíni Cavadão Através dos Tempos. E Através dos Tempos é um disco que nós vamos lançar. Começamos no dia 9 de julho com a primeira faixa, Nada É Pra Sempre, mas vamos ainda mostrar várias outras. E depois, finalmente, mostrar o disco cheio para todos os fãs. É a continuidade de um trabalho que nós temos muito orgulho. A gente, naturalmente, fica muito, muito feliz em ver como essa música conseguiu ser passada de pai para filho, de tio para sobrinho, de primo de primeiro grau para primo de terceiro grau, não importa. Assim, eu acho que o grande mérito da banda está justamente em tornar essas canções atemporais, delas não estarem datadas, presas a um momento do tempo, né? Então, o Biquíni de hoje, ele é um biquíni que canta esperança por dias melhores e que torce por isso com todas as forças. Com certeza, com certeza, o Biquíni Cavadão é uma banda que faz parte de toda a história da música brasileira, né? Você tem, acredito eu que tem artistas que, para você entender a música brasileira, você passa por eles para entender tudo o que aconteceu e o que acontece na música brasileira. E o Biquíni Cavadão é uma dessas bandas. A gente vem vivendo esse momento de isolamento, como a gente estava falando, que é decorrente de uma tragédia, que é a pandemia. Como que você vem lidando com tudo isso? Eu acho que era janeiro de 2020, quando eu chamei toda a banda no camarim de um show que nós fizemos com os Paralamas, no Rio de Janeiro. E virei e falei assim, cara, eu não sei quanto a vocês, mas 2020 vai ser maravilhoso para mim, porque minha mulher está grávida e nós teremos mais um filho. E isso foi dito assim, no auge de uma alegria e talvez de uma inocência, né? Sem saber do que estava por vir. E dois meses depois já estávamos todos confinados e sem poder mudar o destino das nossas vidas. É um processo difícil você lidar com tudo isso, né? Mas como diz um amigo meu, quando você não tem nada, você tem tempo. Então a gente foi se rearrumando, né? Fomos gravando algumas ideias, fomos trocando ideias, retomando trabalhos que estavam às vezes até parados. E assim fomos fazendo um trabalho novo, como foi o caso do biquíni, né? A gente lançou um disco ao vivo que já estava para ser lançado, mas aí era para dar ênfase na turnê que a gente estava fazendo. E a gente falou, não, vamos lançar de qualquer jeito. Lançamos esse disco ao vivo com o registro da turnê Ilustre Guerreiro. E depois lançamos mais alguns singles e começamos a pensar então em fazer o disco Através dos Tempos. Ô Bruno, Bruno, vocês lançaram há pouco tempo aí um single junto com o clipe, né? Um single que não é só um single que faz parte de um grande projeto, de um álbum, né? Como tem sido esse trabalho para vocês? Como vocês têm enxergado isso? Como que vocês têm trabalhado, estimulado essa criatividade? É, como eu disse, eu estava querendo que a gente fizesse um disco bem para cima, sabe? Com um otimismo, assim, exacerbado. Porque eu acredito que nós vamos superar tudo isso, nós vamos conseguir vencer todas as dificuldades. E o Através dos Tempos que a gente cita é justamente isso. Quer dizer, nós já atravessamos tanta coisa, né? Não só o biquíni, mas toda a população brasileira já passou por real, cruzado novo, cruzeiro novo, sabe? Tantas coisas assim. Nós já passamos por dengue, zika, sabe? O brasileiro consegue superar isso tudo e o Através dos Tempos é justamente com esse objetivo de mostrar que, tal como o primeiro single diz, nada é para sempre, né? Inclusive é uma canção que é uma parceria minha com o Marcelo Rayena, o cantor do grupo Uns e Outros, né? Eu já havia composto com o Marcelo para vários discos do Uns e Outros, já tinha feito umas duas ou três músicas com ele. E dessa vez é a primeira vez que a gente faz o contrário, né? Nada é para sempre é uma composição do biquíni com o Marcelo Rayena para o disco do Biquíni Cavadão. E acho que é um resultado muito feliz dele, porque exatamente casa com todas essas ideias que nós estamos colocando. E vem realmente muito, muito para cima, sabe? Ô Bruno, a gente, você vem de uma época onde as pessoas consumiam, eu digo consumir fisicamente, né? Primeiro o disco de vinil, que é uma delícia escutar aquele barulhinho do disco, né? A gente colocando, eu adoro isso. Então tinha o consumo primeiro do disco de vinil, depois do CD e realmente compravam fisicamente. Hoje, esse CD, esse disco na questão de vinil, se bem que o vinil está voltando aí como uma forma cult, né? As pessoas estão de uma forma retrô de trabalhar e as pessoas estão empolgadas com essa questão do vinil. Mas a gente sabe que a cultura, que é a forma, o costume não é mais consumir o disco fisicamente, mas ouvir nas plataformas de streaming, de web, enfim. E também essa questão do single, né? As bandas, os artistas, eles vêm lançando, virou uma questão rotineira na vida do artista de lançar single, single, single. Você enxerga isso? Você tem essa visão nos tempos atuais? É, eu acho que não só eu tenho essa visão, como os Beatles também tinham, né? Os Beatles também lançavam singles e mais singles e mais singles até lançar o álbum completo. Na verdade, são estratégias e devem ser consideradas dessa forma, sabe? Aliás, os singles sempre foram muito usados, não só na década de 60, como 70, 80, era muito comum. Tanto é que, assim, na década de 80 você tinha parada de compactos, né, dos singles e as paradas de álbuns sendo lançados. Eu posso dizer o seguinte, vamos lá, primeiro, vinil. Muita gente que compra vinil não tem vitrona em casa, compra por um fetiche, por essa ideia de que, ah, eu tenho o que quero ter, entendeu? Deu a capa grande aqui e tem essa coisa do saudosismo, mas efetivamente não tem vitrola para tocar nada. Então, até aí tudo bem, cara. Se o cara quer comprar, poxa, legal. Mas o problema todo é que é muito caro fazer, qualquer disco de vinil é muito caro. Só para você ter uma ideia, entre você readaptar a capa, entre você fazer toda uma arte gráfica voltada para um álbum de vinil, o pagamento dos direitos autorais também pela tiragem, tudo isso. A última vez que nós fizemos um cálculo, ele estava custando para a gente 20 mil reais para fazer, sendo que 20 mil reais para você ter 300 peças. Com certeza, os artistas, muitos artistas estão além do seu tempo, para lá do seu tempo e conseguem enxergar e realmente ter essa visão das coisas que ficarão ou que estão por vir, enfim. Mas o que vem acontecendo hoje na música brasileira é justamente esse trabalho com a web, tudo. E a gente, na esperança também de poder voltar presencialmente e cair na estrada, né? Como a gente estava conversando, cair na estrada mesmo, lançar, fazer shows, isso faz falta. E, Bruno, você falou tanto dos artistas, né? Caetano, Gil e esse encontro, o próprio Biquini Cavadão, que a gente tem uma cena, a gente tinha uma cena, sempre teve essa diversidade da música brasileira, e a gente vem nos dias de hoje e olha uma cena atual, uma cena nova da música brasileira chegando aí, com muita coisa boa, claro, mas com muita coisa fácil, na fórmula mais fácil, no jeito mais fácil de se fazer, muitas vezes não, nem trazendo, uma coisa é você trazer a sua própria experiência, outra coisa é você simplesmente buscar um sucesso, porque você quer comprar uma coisa que está na moda, né? Bom, como que você enxerga a música brasileira na atualidade? Primeiro que, assim, a música foi alçada às redes sociais, e a música foi colocada de uma forma em que muita gente não quer exatamente ouvir música. A música virou um entretenimento, um meme, uma piada. A música tem mil motivos para você ouvi-la, você pode ouvir simplesmente para chocar todo mundo, você pode ouvir simplesmente porque você achou engraçado o que o cara falou, e tem, naturalmente, algumas pessoas que estão fazendo música com uma beleza singela, uma poesia incrível, tudo mais. Mas só que isso tudo é jogado dentro de uma mesma plataforma digital, e o fato é, cara, qualquer coisa que é mais engraçadinha e tudo mais, ela corre mais rápido do que você ver uma coisa que é bonita e você quer mostrar para as pessoas. Então, diante disso, fica faltando uma curadoria, uma categorização, porque senão, cara, assim, vai caindo uma coisa que eu não acredito, que é essa coisa de visibilidade ser sinônimo de sucesso, sabe? Visibilidade não é sinônimo de sucesso. Até porque, muitas vezes, o cara que viu aquela música, ele viu para falar mal, ele viu para falar mal, ele falou assim, olha que porcaria. E ele espalha para várias outras pessoas dizendo, olha que porcaria que está tocando ali. Bruno, meu irmão, eu quero te agradecer, primeiramente aqui, já te agradecer essa prosa maravilhosa, você ter aceito o convite, eu que sou um fã dessa banda maravilhosa que é o Biquini Cavadão, que marcou gerações, que marcou uma época e não só uma época, como marca até hoje, e a gente canta as canções até hoje, e o que está por vir também cantamos. Então, agradecer, desejar tudo de mais lindo na sua vida, muita força, muita saúde para você e para a sua família, e obrigado, e quero pedir para a gente terminar a nossa prosa aqui, ouvindo mais Biquini Cavadão, bora lá? Danilo, muito obrigado por tudo, eu agradeço o espaço, o carinho, as palavras, e para terminar, cara, quero mostrar para vocês, naturalmente, nada é para sempre, essa canção que abre esse novo trabalho do Biquini Cavadão, acho que todo mundo vai curtir bastante, o disco está realmente muito bonito, está realmente com esse astral que eu falei, e a gente vai lançar também em 6 de agosto, um novo trabalho, um novo single, esse chama-se A Vida, é uma canção do Biquini Cavadão, que fala sobre paternidade, por isso mesmo a gente está lançando às vésperas do Dia dos Pais, e acho que vai ser muito bonito, vai ser daquelas coisas de cair um cisco no meu olho, sabe? A gente está gostando muito do resultado, a música ficou realmente muito tocante, mas até lá, vamos curtir, nada é para sempre, afinal de contas, toda tristeza um dia acaba, um novo dia nascerá, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao carinho que vocês sempre tiveram pelo Biquini, e estamos juntos, vai ser sempre assim, e conte comigo para o que você precisar. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos, contribua com o nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos,